Será que realmente falta dinheiro para a saúde no Brasil? Muitos médicos dizem que sim e afirmam que o governo federal cria programas públicos e depois não manda verba suficiente para levá-los adiante, deixando a conta para estados e municípios. Aqui nós vemos o orçamento da saúde por esfera de governo e mostra que o Ministério da Saúde vem ao longo dos anos diminuindo o seu incremento de ações e dinheiro dentro dos pacientes que são portadores de doenças cardiovasculares, transferindo toda essa responsabilidade para os estados e municípios do Brasil que já se encontram falidos. Hoje, os nossos cirurgiões cardíacos no meu estado, no nosso estado, há seis meses que não recebem, porque o governo, para ser livrado de qualquer vínculo em pericatício, não paga mais o porte 7 e aí repassa para o município que não tem dinheiro ou repassa para o estado que faz lá as contas e repassa para o hospital que está quebrado. E o hospital, na hora de pagar o profissional, não paga o profissional. Tem cirurgião cardíaco, tem gente lá há seis meses que não recebe o mísero dinheiro que vem de uma cirurgia cardíaca, que não é muito não, e a conta não fecha. Como é que você faz uma cirurgia cardíaca com um hospital, com extracorpórea e com tudo? O hospital só recebe 3 mil reais, rapaz. Como é que essa conta fecha? O governo não quer fazer a saúde melhorar. O governo quer ganhar dinheiro com a saúde, quer ganhar imposto com a saúde. Quando no Canadá, nos Estados Unidos, no México, não se cobra um centavo de imposto de medicamento algum, igual é na Inglaterra. Quando você vai na Itália, é 6%, na Alemanha é 2%, na Suíça é 10%, aqui é 33%. Não há como ver a saúde avançar no país quando se tem tributação sobre medicamentos. Em 2010, foi um ano em que houve um aumento específico nos valores dos procedimentos na cirurgia cardíaca do país no Sistema Único de Saúde. Foi um aumento dado que os valores chegaram próximos aos valores praticados na saúde suplementar. Nós tivemos 22% de aumento no financiamento do Sistema Único de Saúde para cirurgias e o impacto apenas de 9% na ampliação do acesso. O que eu quero traduzir com isso? Que é fundamental o incentivo financeiro. Nós não nos furtamos da discussão do investimento, que é fundamental para esse cuidado, mas não é isoladamente esse incentivo que traz ampliação do acesso. A ampliação do acesso se traz por organização do cuidado, por formação profissional e por outras estruturas. Apenas financiar o procedimento não traz qualidade do cuidado global. Sou eu diretor do hospital em Porto Alegre, chama-se Santa Casa, que é a segunda Santa Casa do Brasil, faz a bagatela de 5 milhões de atendimentos por ano e hoje está endividado em 200 milhões no banco. Bom, e não foi por acaso. Nós somos um prêmio nacional de qualidade, nós temos gestão na Santa Casa, os nossos senadores conhecem. Bom, por que isso ocorre? Porque existe um subfinanciamento generalizado na saúde brasileira. Segunda coisa, o governo optou por criar programas. Rede Cegonha, linha de atendimento ao infarto miocárdio, espetaculares os programas. A linha de atendimento de infarto em Porto Alegre foi um sucesso absoluto. O SAMU recebe doentes na casa, se comunica, faz o diagnóstico do eletrocardiograma por telefone para uma central, liga para o nosso serviço e o nosso serviço na Santa Casa, o serviço que eu dirijo, é o responsável pela maior atuação no infarto agudo de miocárdio via SAMU. Ele chega ao hospital, tem uma equipe sete dias por semana, noite e dia, faz a angioplastia primária e esses pacientes três dias depois estão em casa e uma semana depois estão trabalhando. A mortalidade do infarto de miocárdio caiu em Porto Alegre de 14% para 5,5% em Porto Alegre. Só que se esqueceu de financiar, porque o serviço está dando prejuízo para Santa Casa de Porto Alegre. 57% do SUS brasileiro é feito pelos filantrópicos, são 2.100 hospitais. O endividamento hoje dos hospitais brasileiros filantrópicos é de 15 bilhões. Dívida de todo tipo, de imediato, mas de longo prazo. Então nós estamos falando de uma crise maiúscula, uma crise que leva a uma situação que, se não tomarmos providência nenhuma, o povo vai vir aqui, viu? O povo vai vir aqui cobrar. É só questão de tempo, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora eu confesso que eu estou cansado. Esse problema com a cirurgia cardiovascular brasileira, isso vem de muito longe. Eu estive no Ministério da Saúde, no ano de 2010, em audiência com o ministro Temporão e que o secretário da Saz era o Alberto Beltrame. Então nós temos que ter uma... Nós pedimos ao ministro naquela época uma atenção especial. Inclusive nós pedimos a ele, naquele ano de 2010, que o Ministério da Saúde nomeasse, inclusive eu disse isso para ele e o Barbosa disse, não precisa remunerar. Nós queremos a nomeação de um cirurgião cardiovascular dentro do Ministério da Saúde para que veja e ajude e auxilie o Ministério e os seus técnicos a evoluir um programa decente, um programa que atenda a nossa população. Não foi respondido. E os anos se passaram e o que é que está acontecendo? Está piorando. O que está acontecendo? Nós, as crianças e os nossos pacientes estão morrendo, os hospitais estão fechando. Sem forma de dúvida, nós temos que avançar. E cada vez mais recursos para o sistema é fundamental. Para o cuidado na cardiopatia congênita, o impacto da qualidade de vida é de uma maneira muito diferenciada. Então o objetivo dessa nossa ação imediata, e o que eu coloco de uma maneira bem objetiva, como proposta que foi colocada em reunião no gabinete do ministro, é justamente que a gente faça uma ação imediata com os serviços que hoje estão habilitados, avaliando quais estão sendo as dificuldades, porque a ampliação do acesso não está acontecendo em determinadas ações, para que a gente possa fazer uma ação imediata e outra estruturante, que envolve o financiamento global, não apenas o financiamento do procedimento, que precifica a necessidade de custo de diagnóstico, internação, exames necessários e aí incluindo também o valor profissional e o valor relativo à cirurgia. O que é certo é que nós precisamos fazer alguma coisa, porque quem tem perguntas a fazer, senadora Maria do Carmo, é o cidadão que tem o seu filho e lhe é negado o direito de conseguir para o seu filho de conseguir para o seu filho uma UTI neonatal. Então, quem tem perguntas a fazer é a mãe, é o pai, é o idoso. Isso que está sendo colocado aqui é um libelo, mas é um libelo não apenas com relação ao atual governo que deve se sentir responsável, porque, afinal de contas, quem está à frente do governo é a presidenta da República atual, mas é um libelo com relação à sociedade brasileira e aos governos que precisam dar prioridade a esse problema. E governar, governar quando o lençol é curto, nós estamos com um lençol muito curto, é dar prioridade. Se um problema como esse não tiver prioridade, o que é que tem prioridade nesse país? Nós estamos aqui hoje, não quero dizer que herdamos, mas assumimos a condição de resolver o problema da atualidade, o problema que é um acúmulo de anos, de séculos, que vem se acumulando, mas isso não é desculpa. Vamos continuar, ou aliás, dar continuidade a esse processo tão rico que começamos aqui hoje. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar www.senado.leg.br.tv Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Em Discussão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma